Música Muito boa noite! Gente, sabe que tem tópicos que a gente fala, que são tópicos que são universais, mas a gente sempre tenta falar eles no prisma, na visão da Torá Kedoshá. O tópico de hoje é um tópico que é pertinente somente, entre aspas, para o povo judeu. Toda fábrica, toda empresa, quando você entra nela, hoje em dia as empresas grandes, tem na porta lá, a gente chega na secretária, tem um quadro grande, a nossa missão é, o nosso objetivo é, e no fundo vai para faturar, né? Mas tem alguma frase que é o lema da empresa. E tem aqui, na verdade, no povo judeu, que nós temos um lema, uma missão, um propósito, como povo. Obviamente que as mitzvot e outras práticas são coisas particulares, mas no global, no macro, tem uma missão. E a gente vai ver junto, vamos ver junto o Bezat Hashem também, o que chega na prática, como a gente faz em todo shiuri. Sempre um tópico, e a gente chega na prática daqui a pouquinho. Começamos por aqui, pessoal. Estava pensando, olha que interessante, tem episódios que tem muita, vamos chamar assim, não sei se é brahá, mas ficam famosos no mundo, e tem episódios muito menos famosos no mundo. Se a gente falar Noach, muita gente conhece quem foi Noach. Se a gente falar, para nomear as doze tribos, fica mais difícil. Os filhos de Haron, fica mais difícil. Daí vai dificultando. Então tem partes muito famosas, e tem partes menos famosas. Deve ter uma boa razão para isso. Mas, uma das partes famosíssimas no Severtorá, que a gente sempre fala que até é porteiro de Genópolis, certeza, que conhece, e colchequen, sem desmerecer nenhum de nós aqui, é o seguinte, tem letras na Torá, que elas brilham sozinhas, dessas partes que são famosas. Uma delas, e logo que eu falar o nome da Parashah, alguns já vão falar, opa, já sei. Parashat Rukat. Em Parashat Rukat, a Torá conta no fim do Severtorá, já para o finzinho, qual é a razão que teve um homem, que foi o homem dentro do Severtorá, e esse um homem tinha um sonho, e esse sonho não foi concretizado. Quem foi o homem? Moshe Rabenu foi o homem do Severtorá, considerando todos os outros, também foram muito importantes, mas ele foi o homem, vamos dizer assim, do Severtorá, e ele tinha um sonho, o sonho, atravessar as fronteiras do aeroporto Ben Gurion, e por alguma razão, não rolou, não deu certo, a luz ficou vermelha para ele. Então, de verdade, que tem muitas explicações, mas a passagem na Torá é uma só, e tem comentaristas que explicam de formas diferentes qual foi o equívoco de Moshe Rabenu. Rashi fala, na verdade, qual foi o equívoco de Moshe Rabenu, que ele bateu na pedra. Todo mundo conhece, já que ele bateu na pedra, em vez de falar com a pedra, o que aconteceu? Ele foi punido a tal ponto de não entrar na terra de Israel. Agora, pessoal, até aqui, com certeza, a gente já conhecia, tem uma parte que é menos famosa, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. O mesmo Moshe Rabenu, ele teve outro episódio muito menos famoso no Severtorá. Qual foi o outro episódio que não ficou popstar? Não apareceu? É o seguinte, em outra paraxá, bem perto de paraxá do Rukat, que a gente mencionou agora, é paraxá do Beá-Loterá. O que está escrito lá? O povo reclama para Moshe Rabenu, isso não é novidade, não é coisa do século XXI, o povo reclama para Moshe Rabenu e fala para ele, queremos chouriço, não é? A gente quer steak, a gente quer steak premium, não é esse negócio de carne meia boca aí, você finge que é carne, carne de segunda, você fala que é de primeira, põe etiquetinha, eu quero carne de verdade, eu quero rib steak, ou alguma outra coisa que você sabe melhor do que eu. Aí a Shem fala, ok? Se vocês querem carne, tudo isso quando estavam no deserto, eu vou dar para vocês carne. Agora, olhem que espetacular, algumas peculiaridades aqui, a carne que a Shem deu com certeza era 100% casher, eu não sei quantos selinhos tinha, mas certeza que era casher. A carne era de boa qualidade e a carne era grátis, era tudo o que seria o sonho de qualquer Ildi, qualidade boa, grátis, fresquinha e casher. Ok, a Shem fala, se o povo quer carne, por que não? Vamos dar carne para o povo. Tudo isso quando eles estavam no deserto. Moshe Rabenu se vira para Shem e fala, mas como assim? Pessoal, olhem as palavras que Moshe Rabenu falou. Sheshmeot elefragli, tem 600 mil pessoas, arredondando, porque são 600 mil de 20 a 60 anos, fora mulheres, fora crianças, fora idosos, são milhões, duas, três milhões de pessoas. Mas Moshe Rabenu fala, são 600 mil de 20 a 60 anos, pessoas, sragliam, basare ten lahem, da onde eu vou ter carne para dar para toda essa pessoa pessoal? E na hora, Shem, que eles descobrirem que é grátis, eles vão querer comer duas, três, quatro morções. Então Moshe Rabenu falou, da onde eu vou ter carne para todo esse povo? Legal. Foi esse o assunto. Aí Urashi fala, uau, como assim? Tem dois episódios, um do lado do outro. Moshe Rabenu bateu na pedra. E o episódio de Moshe Rabenu falar para Shem, da onde a gente vai ter carne para prover para todo esse povo? Urashi pergunta, qual episódio é mais grave? Bater na pedra? Ou falar para Shem, da onde que vai ter carne? Qual episódio é mais grave? Urashi fala, certeza, muito mais grave é falar para Shem, da onde vai ter carne. Qual assim, da onde vai ter carne? Quem criou o mundo inteiro? A Shem. Então se a Shem criou o mundo, e ele falou que ele vai dar carne, como? Não é problema nosso, sim vai ter carne. Então Urashi fala, estou com uma dúvida grave. Por que o povo não entrou em Israel? Porque ele bateu na pedra. Por que Moshe Rabenu? Refraseando. Por que Moshe Rabenu não entrou em Israel? Pelo fato de ter batido na pedra, e não pelo fato de ele ter falado para Shem, da onde nós vamos ter carne para dar para o povo todo. Se o episódio de bater na pedra é menos duvidoso, menos desafiador para Shem, do que falar para Shem, da onde vai ter carne para todo o povo. Então Urashi pergunta, poxa vida, esse homem tinha um sonho, de entrar na terra de Israel. Se o sonho dele não vai ser concretizado, tem que ser por uma razão muito boa. Por que? Urashi não falou, Urashi pergunta, por que que a Shem não limitou ele de entrar em Israel? Ou pelo fato que ele, de alguma forma, com todo o respeito, mas a Torah conta para a gente, que Moshe Rabenu de alguma forma, entre aspas, suspeitou, duvidou, de Akaduji Buroku, falando, da onde a gente vai ter carne para dar para 3, 2, 3 milhões de pessoas. Urashi diz, que, pessoal, olha a resposta que Urashi traz, quando traz os dois episódios, ele próprio faz essa pergunta, Urashi pula da cadeira, fica assustado. Urashi fala o seguinte, para responder isso, de fato, duvidar de Hashem, entre aspas, de novo, porque a gente está falando do grande Moshe Rabenu, é muito mais grave do que bater na pedra. Então, fica pior ainda a pergunta, por que que bater na pedra, que impossibilitou Moshe Rabenu de entrar em Israel? Diz Urashi o seguinte, o ato, por si só, de bater na pedra, é menos grave. Mas Urashi fala para a gente, quando você olha um ato, você tem que olhar um ato, no todo. Quando Moshe Rabenu bateu na pedra, teve um agravante que não tinha, quando ele falou para Hashem, quem vai dar carne para o povo todo? Qual o agravante? Diz Urashi, algo espetacular, pessoal, que todo o idioma precisa saber. Lefi, Shebeseter, quando Hashem falou para Moshe Rabenu, a gente vai dar carne para o povo, Moshe Rabenu chegou e se conduziu a Hashem, face to face, Hashem e Moshe Rabenu falou, da onde que a gente vai ter carne para dar para todo o povo? Teve uma falta de, no nível gigante de Moshe Rabenu, uma pequena falta de imuná, de confiança em Hashem, de alguma forma, mas quem escutou isso? Só Hashem. Vecan, aqui que o ato é menos grave de bater na pedra, diz Urashi, menos grave, Shebe Ma'amad Koli Israel, todo mundo estava presente, todo mundo viu, porque está escrito no Passu, que em Parashat Rukat, junta o povo todo em volta da pedra, Urashi inclusive diz que foi um milagre, que milhões de pessoas ficaram num círculo, de 3, 4 metros de diâmetro, e entrou todo mundo lá de alguma forma miraculosa, então aqui, Bem Ma'amad Koli Israel, Lohi Sechal Avakatuf, Mipnei Kidushat Hashem, porque aqui, você, Moshe Rabenu, deixou de fazer Kidush Hashem, certificar o nome de Hashem, ou acabou fazendo, infelizmente, o contrário, algo chamado Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem, ou seja, qual haverá mais grave? Suspeitar de Hashem. Então, porque ele foi castigado por bater na pedra, resumindo, diz Rashi, porque bater na pedra, tinha milhares e milhões de pessoas olhando, mais precisamente o povo inteiro, diferente de quando ele falou para Hashem, quem vai dar carne para o povo, quem tinha lá, queridos? Só Hashem. Feito em público, se torna mais grave. Obviamente que a nossa conclusão do Shur agora, não é que então vou fazer Averoth, trancado no meu quarto. Mas existe o conceito que tudo que é em público tem um peso, não maior, mas muito maior. Ou seja, se alguém perguntar para a gente por que que Moshé e Haron não entraram em Israel, que a gente vai responder que na verdade não foi o ato de bater na pedra, foi a presença de milhares de pessoas, milhões de pessoas, o povo inteiro, vendo, fez com que eles não entrarem em Israel. Pessoal, eu estava preparando Shuris, eu cada vez preparar Shuris, eu fico algumas horas preparando e durante dias diferentes, aí eu fiquei com uma dúvida. Eu estou lendo isso no século XXI. Moshé Rabenu não leu Rashi, como eu sei, porque Rashi viveu muito depois de Moshé Rabenu. Minuen Lawen. De onde para onde Moshé Rabenu tinha que estar ciente desse conceito de Kiddush Hashem para ele ser punido? Porque, de novo, Nagmará tem uma frase, um slogan que diz para a gente o seguinte, Enonchim Elem Ken Mazirim. Para você castigar alguém, você precisa advertir ele. Pode chegar para a secretária e falar como você fez tal coisa. Você não me falou que não podia fazer. Primeiro me explica as regras, as condutas, uma criança também, obviamente, para depois você poder, se for o caso, tomar uma consequência. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo, da onde Moshé Rabenu tinha que saber que esse ato era mais grave? Por que ele tinha que saber que era mais grave quando tem mais gente? Porque ele foi castigado por isso e o único sonho de consumo que ele tinha a entrar em Israel não rolou. Então, tem que ser que Rashi, que Moshé Rabenu estava ciente disso. Da onde Moshé Rabenu tinha que saber que um ato menor feito na frente de todo mundo é mais grave? Rashi contou para a gente, mas Moshé Rabenu viveu muito antes de Rashi. E por que foi justo esse castigo, pessoal? Eu não vi escrito em nenhum lugar, eu procurei, não achei nenhum livro que fala sobre isso, mas talvez a resposta seja essa. De verdade, olhem como a Torá é perfeita, olhem como quando a gente tem, a chama ajuda, a gente tem uma pergunta e a gente faz filar e a chama ajuda a gente talvez encontrar a resposta. Olhem como a Torá, pessoal, fica exata, tudo entra em caixa direitinho, algo de se lambuzar de verdade. o povo Yodi, voltar alguns anos para trás, está saindo do Egito, tá bom? Ele, em Parashat Bechalach, a gente voltou bastante tempo, o povo quer sair do Egito e aí o povo fala, olha, Shem, a gente está pronto, aí tem uma macá, duas macotas, três macotas, dez macotas. Depois a décima macá que acontece com o povo, depois a décima praga que acontece com o povo, o povo sai do Egito, mas não de noite, eles saem de manhã, mesmo que eles estavam liberados de noite, eles saem de manhã pra quê? Pra sair as vistas claras, não as vistas grossas, nós não fugimos, a gente saiu. Depois de três dias de ter saído do Egito, no deserto, a Shem fala, por favor, faz o U-turn, volta. Aí o povo fala assim, como assim, volta? Volta em direção ao Egito. Então, as nuvens se deslocam e o povo está no meio do deserto, obviamente, não tem GPS, começa a se dirigir de volta em direção ao Egito. Faró fala, uau, que estranho, eles estão voltando pro Egito? Eu já sei o que aconteceu. Eles estão perdidos no deserto, porque não tem nenhum ponto de referência. Ok, aí o que acontece com o povo? Continua andando, porque a nuvem vai na frente, o povo vai atrás, o faraó, quando vê isso, fala, opa, agora é minha chance de perseguir o povo. Entre parênteses, depois de quantas pragas? Dez. O que ficou arrasado? A economia do Egito, a política do Egito, tudo, só sobrou a palavra Egito no Egito, o resto tudo foi aniquilado. Mas o faraó falou, tem mais algumas poucas pessoas que sobraram, e eu, eu vou restituir minha honra, meu cavode, eu vou atrás, porque eles estão perdidos, é minha chance de pegar esse povo agora, e amanhã sai no jornal que parou, toma, faz a revanche. O povo fica desesperado, o pessoal, ah, mas Mosheira Beiru não estava lá, mas o povo tem sentimentos, de repente eles veem o patrão dele, eram escravos, recém saídos, está escrito na Torá, vai, o meu, eles não ficaram com medo, eles ficaram morrendo de medo, literalmente, o povo judeu. agora, o faraó fala, e agora que eles estão com medo, é nós. Então, inclusive, pessoal, está escrito no Midrash que o Malaar, o anjo, cada nação tem um anjo, o anjo da nação egípcia, assim diz Rashi, veio ajudar os egípcios a ganharem a batalha contra o povo judeu. O povo judeu morreu de medo, ficou assustado, batimento cardíaco a mil, estresse, se fizessem naquele dia lá um exame de sangue, ou um check-up, estava todo mundo condenado. De fato, agora, pessoal, prestem atenção, qual é o objetivo de ter feito isso? Eu pergunto para vocês, se de qualquer forma o que aconteceu, queridos, o que aconteceu com os egípcios pouco tempo depois, todos os egípcios que estavam lá, morreram no mar. Então, qual é o objetivo de fazer o povo voltar, parecer que eles estavam perdidos, e aí o que acontece? Parou, vai atrás, de qualquer jeito os egípcios morrem. O que a Shem ganha com isso? Qual o objetivo? A Torah fala, ótima pergunta, mas a Torah própria responde para a gente. Ve'yadeu mitzrayim ki'ani a Shem. Eu quero que os egípcios, não está escrito o Zeodim, eu quero que os egípcios saibam, obviamente os Zeodim vão aprender também, que o que? Que eu sou Deus, que comanda o que? O universo inteiro, sem exceção. Peraí, não entendi, quantas macodas já se passaram, pessoal? Dez pragas! Não estou entendendo, foi um ano de interrumpido de pragas, uma atrás da outra. Falta ainda mostrar quem manda no mundo? Parece que sim, parece que sim. Tinham pessoas que ainda tinham algumas questões. chegaram no mar, o mar se abre, e no mar tiveram mais milagres do que no deserto, aí ninguém mais tinha dúvida nenhuma. Mesmo um egípcio que era contra o povo e decidiu perseguir o povo depois de dez macot, falou o quê? Tem Deus. Então, de novo, por que a Shem abriu o mar e fez um monte de milagres pra gente na frente dos egípcios? Qual é a única função de tudo isso? Veadu, mitzrayim, keneyashem. Pra que os egípcios saibam que a Kadosh Baruch Hu comenda o mundo inteiro. Tá bom? Que egípcio que vai ver isso, pessoal? Todos eles que morreram! Qual é o purpose de tudo isso aqui? Pessoal, qual é o objetivo de tudo isso aqui? A Torá não fala veadu, veadu, mitzrayim, que os egípcios vejam que eu sou a Shem. Pra quem ainda não está satisfeito, eu quero fazer mais centenas de milagres. Porque os milagres que tinham no mar eram algumas vezes mais do que no Egito. Assim diz pra gente na Gadá de Pesach. Então a pergunta é pra quê? Todo mundo entrou no mar, quanto tempo demorou pra eles morrerem? Dez minutos? Onze? Morreu todo mundo. Olhem que pergunta bomba. E quando a pergunta é boa, a Hakamim conta pra gente a resposta. Eu vi essa pergunta faz onze anos atrás, eu lembro muito bem. Tem um Rav, que foi o Rav do meu rabino onde eu estudei nos Estados Unidos. Rav, ele é la piano de Chon Libraha, faz essa pergunta no livro dele, Le Velial. Ele responde o seguinte, pessoal, olhem que bomba a resposta. Só tem uma resposta. Vale a pena mudar a estrutura inteira do mundo e fazer milagres, coisa que pra Shem dói muito, porque a Shem não gosta de tirar o mundo do caminho normal dele. Vale a pena fazer milhares, milhares não, mas dezenas e centenas de milagres no mar pra os egípcios, ver a do Mitzrayim que a Nia Shem, mas os egípcios vão morrer, Israel e Lapian, mas por um minuto ou dois ou cinco minutos eles reconheceram a Shem. A força de Kiddusha Shem e santificar o nome de Shem é tão grande que vale a pena mover mares literalmente pra que por cinco minutos antes de os egípcios morrerem eles possam reconhecer que a Kadosh Baruchu em Od Milvador não tem mais ninguém. Porque eu fiquei pensando, qual que é a lógica disso? Porque deve ser, qual que é a lógica de a gente fazer milagres por três ou quatro minutos? Talvez seja, pessoal, que cada um de nós que está aqui ouvindo o Shur contém Tselem Eloquim. O que é Tselem Eloquim? Semblante de Hashem. Na verdade, não é quando eu vou rezar Mincha, quando a pessoa está no banheiro, quando a pessoa está na fila do banco, quando a pessoa está no computador, está fazendo ginástica, aonde ele estiver, ele carrega consigo um pedaço de Akadosh Baruchu. É incrível isso. Agora, mesmo que seja por um minuto pra clicar esse Tselem Eloquim, essa parte de Hashem que eu tenho dentro de mim, e lembrar ela quem me criou e quem manda no mundo inteiro, vale a pena pra Hashem fazer milagres e milagres e milagres. agora, a gente perguntou da onde o Moshe Rabenu tinha que saber que um ato menos grave com a presença do povo é mais grave, não é? Porque bater na pedra é o que impossibilitou ele de entrar em Israel. E duvidar de Hashem de alguma forma impossibilitou ele. O Rashi perguntou, poxa vida, duvidar de Hashem é muito mais grave. Diz Rashi sim, mas bater na pedra foi na frente de todo mundo. Duvidar de Hashem, com todo respeito pra Moshe Rabenu, foi algo só entre Hashem e Moshe. Olhem que interessante, talvez a resposta da onde o Moshe Rabenu tinha que saber isso? Como assim da onde? Quem tirou o povo do Egito? Quem viu o milagre no mar? Pra quem foi feito o milagre Hashem falou pros egípcios? Moshe Rabenu viu isso, Moshe Rabenu percebeu que os milagres foram feitos pra eles e eles morreram logo então, que conclusão Moshe Rabenu, obviamente que ele era gigante, mas a Torá conta o erro de repente aprender, que erro ele devia ter tirado, que faltou uma lasquinha dele tirar, que Kidush Hashem, é algo impactante que vale por um ou dois, três minutos mudar o mundo inteiro pra isso. Então da onde Moshe Rabenu aprendeu? Porque tá escrito que Hashem fez milagres veadu mitzrayim, pra que os egípcios vejam, eles vão morrer, não interessa, se um ildir reconhecer Hashem por um momento, já valeu o milagre de Akadosh Baruchu. E o problema da pedra é que foi, como diz a Torá, o link, claro, o pessoal, quando a gente lê a Torá depois de novo, tá escrito na pedra, na Torá, que você não me santificou, olha que interessante, como a Torá precisa, o problema não foi bater na pedra, foi bater na pedra, na presença, na frente de todo o povo. Nós somos no mundo embaixadores de Hashem. Vamos a perguntar pra alguém evangelista pra chegar a me elogiar pra lembrar quem eu sou. Eu digo isso porque os evangelistas, normalmente, ou outras pessoas, falam, oh, você é judeu, que povo especial. Eu preciso lembrar que de fato eu sou especial. É isso mesmo. Todo ildir, homem ou mulher, é especial. às vezes a gente acha que Kiddush Hashem é revolucionar o mundo. É verdade. Quem fez projetos grandes revolucionou o mundo e fez um grande Kiddush Hashem. Tem razão. Mas, pessoal, o que quer dizer Kiddush Hashem? Essa palavra, a gente esquece a tradução dela literal, a gente não pode esquecer a tradução dela. Agumara fala na página 119b em Masekhet Shabbat. Eu vou ler pra vocês. Amareb Yushua Ben Levi. Eu quero que vocês entendam que isso é Kiddush Hashem. Talvez a gente lembra Agumara, mas nunca associou que isso é Kiddush Hashem. Mas isso é Kiddush Hashem. Amareb Yushua Ben Levi. Kolaone Amen Yehre Shemir Abba. Toda pessoa que responde um Kadish, não falou 20 Kadish, um Kadish. Amen Yehre Shemir Abba. Nevarach Lalam Behol Kochó, com toda a força, não quer dizer gritando e chamando a atenção. Quer dizer que ele fala num tom alto, ou, Rashi, uma discussão entre Rashi e Tos, ele fala num tom alto, alto não quer dizer chamando a atenção. Quer dizer que não estou falando com vocês agora. Ou, ou ele fala, sabendo a tradução, diz Agumara, Korim Logzardino. Mesmo que uma pessoa tenha um decreto de uma vida inteira de 70 anos de coisas desagradáveis, Deus me livre, um Amen Yehre Shemir Abba. Corta isso aqui. Rashi Laquish fala, pessoal, olha que interessante, logo depois. Kolaone Amen Toda pessoa que responde um Amen, pessoal, olha que interessante, Kiddush Hashem. Behol Kochó, com toda a força, e de novo, sabendo a tradução e falando num tom que ele consiga escutar. Potrim Lo Shaaregan Eden. Essa pessoa, abrem para ele o quê? As portas do Gan Eden. Se alguém, se viesse algum Rav no Brasil, e a gente soubesse, ou qualquer lugar que a pessoa more, e a gente soubesse que ele vai dar uma segura para abrirem as portas do Gan Eden da pessoa, eu tenho certeza que ia ter fila na frente dele. Ainda mais se for um Rav de verdade. Agumara conta para a gente que teve um Rav, Rish Laquish, que falou, um Amen, para uma Brachá, Potrim Lo Shaaregan Eden. abrem para mim as portas do quê? Do paraíso. O que é Kidush Hashem, pessoal? Qual a palavra mais próxima da palavra Kidush Hashem? Kadish. Talvez não é coincidência, não sei, talvez é coincidência. Responder um Kadish no Kniz, esse é o maior Kidush Hashem que tem. Ah, mas eu pensei que precisava construir. Se você tem o potencial de construir, de beneficiar a sociedade, claro que também faz isso. mas um Amen, Potrim Lo Shaaregan Eden, abrem o Gan Eden, um Amen, eheche Merabah, se uma pessoa tem 70 anos de maus decretos, uma vida inteira, um Amen, eheche Merabah, de Agumara, vira a mesa. Se um Amen vira a mesa, se um Amen, eheche Merabah, corta o decreto, que ninguém tenha de coisas ruins, pessoal, tenta imaginar um dia no Bom Retiro, um dia no Brás, um dia em Manhattan, um dia onde for que a pessoa anda e fala, uau, esse homem, essa mulher, é o embaixador, o embaixador Adyashem. Se um Amen que demora 30 segundos é que do Adyashem, quanto poder tem que alguém fale, uau, olha aqui, olha aqui, Puxa vida, pena que eu não sou parte desse povo. Olhem só o impacto que a gente deixa, pessoal, eu estudei em Baltimore, a Echivar, onde eu estudei, chamava, chama, né? Nerisro. Teve uma história que aconteceu lá, eu queria contar para vocês, já faz muito tempo, mas eu queria contar para vocês. Lá na Echivar, a Echivar é um campus muito grande, e dentro tem o office lá da Echivar, onde fazem todas as papeladas, coisas que precisam para a Echivar. Na verdade, tem 90 famílias que moram lá, tem quase mil alunos, é um lugar muito grande, é um campus gigante. De repente, um dia, eles entram no office lá, e na mesa da secretária tinha um envelope, e o nome do remetente do envelope é uma pessoa que na época era muito famosa, chamado Bernard Rosenberg. Eles abriram o envelope, a secretária abriu o envelope, deu para o chefe da Echivar, que era a pessoa que era responsável pela Echivar, e aí, esse Bernardo Rosenberg era o presidente de uma instituição chamada Hizuke Muná, eu gostaria de chamar num bom termo essa instituição como Coca Light, tá bom? É uma instituição muito light, na verdade, que não era seguindo as ideias da Torá, que Echivar, um lugar religioso, segue. Então, acharam que era um equívoco, e de fato, ligaram para esse homem e falaram, olha, tem esse cheque que está dentro do envelope aqui, foi mandado para a gente, talvez foi endereçado para um outro lugar, porque a gente sabe que a pessoa aqui não é afiliada a Echivar, então a gente queria ser honesto. Aí a secretária falou, não, não é um equívoco, o cheque é feito para Echivar mesmo. Então, Urochi Echivar, na época, foi o fundador de Echivar, na mesma época, Duravaron Kotler, Echivar, o fundador de Echivar, Echivar começou com seis ou sete alunos nessa idade, depois mudou para lá que hoje tem mil alunos. Então, o fundador de Echivar, Ravrudo, Echivar, falou, tá bom, o cheque é nosso, o cheque é nosso, beleza, mas ele tem uma pergunta, por que esse homem deu essa doação para a gente? Ele não é da nossa linha, eu nunca vi, ele nunca me viu, ninguém aqui conhece ele, de onde o cheque chegou aqui? Ravrudo, irmão, liga, para se informar, olha, e ele procura e pede para falar um segundinho com esse senhor Bernard, o Bernard falou para ele, olha, eu sei Ravrudo que eu não frequento a sua instituição, eu sei que também a instituição que eu frequento não é na mesma linha de religiosa, ela é mais assim, aberta, vamos chamar assim, de alguma forma, é, um tipo assim, mais reformista, mas, eu queria te contar uma coisa, eu, quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos, eu não lembro se era seis ou sete anos de idade, tudo isso esse senhor Bernardo, contando por Ravrudo, irmã Zekon Leibraha, eu tinha um professor muito especial, e até hoje, uma coisa me marca muito nele, melhor dizendo, duas coisas, a doçura desse professor e a delicadeza dele, e por isso, ele era um homem religioso, em gratidão a esse homem que eu nunca mais vi ele, eu nem sei onde ele está, não sei nem se ele está vivo, eu me sinto na obrigação de continuar participando em instituições religiosas, então, no mês de hoje, a instituição sorteada foi a do senhor, ok, Ravrudo, falou muito obrigado, queria te agradecer mesmo se a gente conhecer, toda ajuda é bem-vinda, Ravrudo depois se tocou, falou, uau, se eu puder saber quem é esse homem, então talvez, eu quero agradecer esse homem pelo impacto que ele fez, Ravrudo, mas depois de novo liga para esse senhor Bernardo, fala, desculpa te incomodar, mas quem é esse homem, quem é esse professor, falou, puxa vida, eu era pequeno, talvez vou lembrar o nome dele, falou, tá bom, me fala o nome, eu queria agradecer essa pessoa, ele falou, Ravrudo, ele nem deve estar mais vivo, mas o Ravrudo me falou, por favor, me fala o nome, eu quero saber, o homem disse, o nome dele era alguma coisa assim, Finkel, Ravnatan Finkel, nada mais, nada menos, que o chefe da Estivar de Slabotka, que foi o mesmo professor que deu aula por Ravrudo, mas de Ravrudo, Uau, olha o poder de ser carinhoso, ele nunca pensou que depois de algumas dezenas de décadas, dezenas, não sei, mas algumas, muitas décadas, ia cair um cheque em Neshivah, ficou, nós temos um poder de ter uma Neshama dentro da gente, e quando a gente se comporta conforme nessa Neshama, fazendo o que do Shashem, não de fachada, não de vitrine, de verdade, o poder disso é algo gigante, pessoal, pessoas que trabalham, como todos vocês, que estão no mundo, tem um poder nesse, nesse quesito, provavelmente maior do que alguém que fica no Betamidrash o dia inteiro, sem desmerecer outros muitos méritos que alguém que fica no Betamidrash sem ter, quando você está na rua, você fala, eu não posso pegar duas notas fiscais para o médico porque não é honesta, e o médico fala, mas de onde você veio? Eu falo da sinagoga, quando você fala, olha, aqui Allah não me permite, então eu não posso fazer, mas faz, é Shabbat, mas eu não posso trabalhar Shabbat, mas como assim? Mas você vai ganhar mais 6%, mas eu não trabalho Shabbat, querido, uau, que povo, que povo, o Yudi, aonde ele anda, ele deixa pegadas, não é à toa que se o Yudi coçar um pouquinho mais forte a orelha esquerda, sai no jornal no dia seguinte, o Yudi, aonde ele anda, ele deixa pegadas, pessoal, a história se passa em Brooklyn, história 100% verdadeira, para quem já, não sei se ninguém, talvez aqui morou em Nova York, mas, ou em Estados Unidos, Estados Unidos funciona da seguinte forma, pode e não pode, em outras palavras, tem bairros que são 100% glad kosher, tem bairros que se você for parar nele, faça o seu último pedido, em bairros muito perigosos, tem bairros o que é, 100% tranquilos, um dos, tinha um Yudi andando num lugar, não sei nem o nome dele, mas história verdadeira, ele próprio contou, que está passando num desses bairros, e às vezes, quando você cruza o bairro, não tem problema, quem já foi para downtown, por exemplo, em Miami, tem lugares lá, que você pode andar, mas se você andar à noite, e alguém gentil te vê, ele fala, por favor, não se perde, sai daqui, porque se você se perder, ou alguém te encontrar, você pode nunca mais sair daqui, então tem bairros em Nova York, que são assim, perto de Brooklyn mesmo, esse homem, estava andando, perto de Brooklyn, num bairro que ele precisava atravessar, ele sabia disso, mas, atravessando de carro, não tem problema, ele para a sorte, e felicidade dele, no bom termo, ele escuta um pequeno barulhinho no motor, esse barulhinho no motor, continua se agravando, e dentro de dois ou três segundos, poft, o motor fala, cansei, e o carro automaticamente desliga, mais uma vez, quem mora nos Estados Unidos, sabe que o salvador de alguém, que desliga o carro, é chamado AAA, AAA é uma assinatura, que você faz anual, e você tem um serviço de guincho, é chamado AAA AAA, então esse senhor corre, sabendo que está em um lugar perigoso, e liga para AAA, então ele fala, nós estamos aí em poucos instantes, o tempo que demora para a gente chegar aí, só que, muito menos instantes, em volta dele, ele começa a ver gente, andando ao redor do carro, em direção ao carro dele, muito antes do AAA chegar, esse homem conta, que ele ficou absolutamente desesperado, os terrilhinhos que ele sabia, e que ele não sabia, ele fez, e ele só pediu para a chama, por favor, me deixa vivo, leva o carro, leva relógio, carteira, celular, o que você quiser, só me deixa vivo, por favor, ele conta que chegou, chegou pessoas, ele se sentiu no safário, ele ficou, chegou um monte de gente em volta dele, aqueles homens 4x4, literalmente assim, gente grande, 2 metros de altura, 4x4, começaram a vir cada um de um lado, como se fosse um círculo assim, chegando perto desse homem, até que um dos caras, que estava lá perto, eu falo, olha, naquele inglês deles lá, ninguém encosta nesse homem, aí ele falou, uh, ele é o navio, nunca pensei que ele era tão forte, tão alto e tão musculoso, aí ele não entende, será que ele, o motorista, eu digo, fala, não sei se eu escutei certo, ele fala, será que é verdade mesmo, ou escutei o que eu quero escutar? Então as pessoas, olham para esse cara, esse cara, um dos caras da comunidade lá, e fala, ninguém encosta nesse homem, bom, todo mundo fica olhando, faz meia volta, e começa a andar para trás, esse homem inclusive, fala para ele, olha, Habibi, não se preocupa, eu vou ficar sentado com você aqui, até o guincho da AAA chegar para te salvar, resgatar, aí o cara fala para ele, desculpa te perguntar, mas eu não consigo me calar, curiosidade, espero que, quem é você? Eu sei que você não sabe quem sou eu, tomara que você não descubra mesmo, mas quem é você? Ele fala, olha, eu sei que você não me conhece, diz esse cara, que foi proteger o outro, motorista, e eu também não te conheço, mas não se preocupa, você está se perguntando por que eu vim te salvar? Pessoal, olhem o que é que Deus já chama, eu trabalho num buffet judaico, disse esse homem, 4x4 daquela comunidade perigosa, e o nome do dono do catering é Joe Cohen, esse é o nome do dono do catering lá em Nova York, olha, esse dono do catering, apesar de eu não ser Yodin, eu trabalho, eu trabalho, trabalhei alguns anos no buffet dele, ele me tratou sempre de uma forma tão gentil, me trata, e honesta, que em um dia, que ele foi tão educado e delicado comigo, eu falei para mim mesmo, qualquer dia que eu ver um Yodin Apurus, vai ser o meu trabalho, de akaratatov, de gratidão, pela gentleman, pelo Adam, pelo quanto ele foi mente, de cuidar de um Yodin, e é por isso que eu estou aqui parado hoje, cuidando de você até seu guincho chegar, não porque eu te conheço, porque eu sei de onde você vem, pessoal, isso é um Yodin, um Yodin onde ele anda, ele deixa pegadas, Bezrat Hashem, que pegadas boas, e eu queria, nessa, nesses últimos momentos, falar de verdade uma coisa que está tudo relacionado com isso, e também bastante prática pessoal, talvez alguns escutaram, talvez outros não, mas é impossível não mencionar isso aqui, é incrível, e de fato precisa de um babador, quem não escutou, que coloque um babador de verdade, quando a gente ouve, não sei se vocês sabem o que é Silma Chas, alguns já escutaram, mas quanto mais a gente estuda, e quem estuda, quanto mais se esforça, mais vibra com Silma Chas, e vocês sabem que dia 1 de janeiro desse ano, teve Silma Chas, e quando a gente escuta Silma Chas, a gente fala, tá bom, a gente devia dançar da cadeira quando a gente escuta, porque isso mostra que a gente tem coração, não é ouvidos, tem que ter sentimentos na vida, de verdade, estava em Atibaia nas férias, meu filho estava lá, e, estava passando ao vivo no site da Guda, a Guda Atistrael, era incrível ver, naquele frio, 90 mil Eudim num lugar só, outros lugares 20 mil, outros lugares 10 mil, outros lugares 3 pessoas, não interessa, mas Eudim reunidos no século XXI, para comemorar, sete anos de páginas de Guimarã, onde muitas páginas falam de assuntos que nem existem mais hoje em dia, é algo maravilhoso, e uma das histórias que é verdadeira, que aconteceu no dia 2 de janeiro, que um Eudim estava indo de Brooklyn, para New Jersey, melhor dizendo, estava indo de New Jersey, para Brooklyn, e ele pegou, uma estradinha, uma avenida, chamada Garden State Parkway, e, um policial, parou esse Eudim, ele estava costurando, mais do que devia, porque ele estava atrasado para chegar lá, eu sei que não justifica, mas esse é o, por isso que ele estava costurando lá o trânsito, indo para a direita, para a esquerda, o policial, Glat Goy, olha para ele, de que pai fala, você sabe que estava dirigindo, de uma forma perigosa, ele fala, puxa, eu peço desculpas, eu sei que eu errei, fala, ok, eu não vou te dar multa, mas você fez o seu DAF de hoje, a sua página do Talmud de hoje? Esse motorista Eudim, fala, Cuba, fez o quê? Ele falou, o senhor fez a página do Talmud de hoje, pergunta ao policial, não Eudim, para o motorista Eudim, ele falou, ainda não, falou, se você me prometer que você ainda vai fazer ela hoje, eu vou te absolver de sair daqui, vou te desentrar de sair daqui, sem te dar uma multa, aí o motorista fala, mas por que você está me falando isso? O que te fez me sentar de uma multa, com a página de um Talmud, qual que é a relação? Esse policial falou, ontem, eu estava na comemoração de vocês, sendo um dos policiais, daquele estádio MetLife, onde tinha mais ou menos 90 mil pessoas, e na saída do estádio, meu colega virou para mim, e eu virei para ele, e os olhos se comunicaram, e os dois falaram a mesma coisa, pena que eu não nasci um judeu, por que? disse um policial, para o outro, na saída, esse policial estava contando para o Eudim, isentando ele da multa, se ele fizer o DAF de hoje, é o seguinte, que nação comemora, junto, num frio, gelado demais, ventando, que eles entenderam algumas páginas, de assuntos, que alguns são pertinentes, outros não, que nação que é essa? Uau, se tem uma nação dessa, pena que eu não sonho de, e se eu vejo o Eudim, eu quero ajudar, se você continuar estudando esse Talmud, você está isento da minha multa, e falou para ele, pena, que essa festa acontece uma vez a cada sete anos, e teve um outro episódio que ficou muito famoso, se não é que fique agora também, depois do ciúme pessoal, as pessoas que organizaram esse ciúme, e merecem que de verdade se tire o chapéu, foram meses e meses e meses de organização, se chamaram de um time do ciúme, organizou o ciúme, um policial mandou uma carta para eles, escreveu, vou resumir, porque a carta é um pouco grande, vou resumir em um minuto, o policial escreveu o seguinte pessoal, de novo não Eudim, não mesmo o policial da multa, outro, nada a ver, em outro lugar, em outro estado americano, eu cheguei em casa às duas horas da manhã, depois do evento de vocês, e eu sou o responsável de toda a segurança, deste evento, se não Eudim, escrevendo para o grupo da Goudat Estrela, que organizou o ciúme, eu não sabia o que esperar, desde julho até o dia 1 de janeiro, eu fui contratado em julho, e seis meses eu me programei, junto com o meu grupo, para cuidar desse evento, e eu não sabia o que, como cuidar, porque eu já fui em jogo de futebol, jogo de basquete, mas livro, falante, término de livro, eu não sei o que esperar, e nós contamos, e era num lugar menor, mais uma vez, outro estado nos Estados Unidos, 6.748 participantes no nosso evento, teve alguns fatores, que me fizeram, falar, uau, eu queria compartilhar com vocês, pessoas da Goudat Estrela, organizadores do ciúme, disse tudo isso, esse policial, não Eudim mandando para eles, primeira coisa, quando nós temos eventos, e eu já cuido de eventos, faz mais de três anos, aqui nesse mesmo estádio, nós temos, para esse número de pessoas, uma média de 700, a mil itens, que são jogados, numa caixinha, chamado itens perigosos, facas, materiais cortantes, no evento de vocês, não teve, sequer, um objeto, e nenhum recipiente, a ser descartado, por ser perigoso, o segundo fato, que me chamou muito a atenção, é o fato de, não ter absolutamente, ninguém, embriagado, dos 6.748 pessoas, em todo o estádio, onde nós cuidamos, eu trabalho aqui, faz, três anos, participei de mais, 300 eventos aqui, e eu nunca vi, nem um evento, que não houvesse, uma dezena, pelo menos, de pessoas embriagadas, esse é o primeiro evento, que eu não vejo ninguém, e o terceiro fato, que me chama muito a atenção, é que, e meus colegas também, e por isso que eu, recém chego em casa, às duas da manhã, e faço questão, de escrever essa carta, para vocês, é o seguinte, nós nunca recebemos, tantos, muito obrigado, ou inglês, thank you very much, como, no evento de vocês, e fiquei com uma questão, tem alguém, que falou, para cada um de vocês, no caminho de entrada, do estádio, não esqueça, de falar, thank you, na saída, e se não, como vocês se comportam, tão bem, assinado, depois vocês procuram, eu tenho a carta, Becky Riot, Operations Manager, Pessoal, isso, é, Kidush Hashem, Rav Dessler, fala para a gente, que no nosso, na nossa geração, Rav Dessler, viveu alguns, anos atrás, mas Rav Dessler, fala para a gente, que nas gerações, anteriores, para uma pessoa, fazer Kidush Hashem, ele precisava, ter muito mérito, para ele fazer projetos, ter ideias, ou ser uma pessoa, de Kidush Hashem, ele precisava, ter um mérito, porque causar, um impacto desse, e o mérito fica para sempre, no mundo, e para ele, para as próximas gerações, tem que ter muito mérito, porém, diz Rav Dessler, nas nossas gerações, uma pessoa que quer, fazer um projeto, ser uma pessoa, de Kidush Hashem, se ele se preocupar, com isso, fazer, filar por isso, a Kadosh Baruch Hu, dá um mérito para ele, e, com isso a gente termina, qual que é o verdadeiro, Kidush Hashem? a gente pode perguntar, e fazer um pul, eu duvido alguém responder, o verdadeiro, o Kidush Hashem, é simples, é da onde a gente aprende, o conceito de Kidush Hashem, ah, sei lá, Amorá falou, que é bonito, ser uma nação exemplar, para todo mundo, e é verdade, o que Amorá falou, mas qual o mecor, qual a fonte, de Kidush Hashem, de santificar o nome de Hashem? Um passuco, sério? Sim, não é uma música, é um passuco, está escrito na Torá, que é o Shav, e 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 o Shav, que fique dentro do povo Yehudi, é isso mesmo, quando um Yehudi, diz o Benishai, pessoal, olhem o que é o Kidush Hashem, está no Betacneset, Shacharit, Mincha, ou Musav, que tem o Kidush Ha, e antes dele falar, Kadosh, 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 Hashem Tsevacot, Melokolariz Kevodó, ele pensa, eu estou indo fazer a mitzvah de Kidush Hashem, porque que é Kidush Hashem? Santificar o nome de Hashem, Kadosh, 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 ele está fazendo uma mitzvah da Torá, e santificar o nome de Hashem, é isso aí, Serum Kidush Hashem, como a gente falou até agora, é bárbaro, ser embaixador de Hashem é bárbaro, mas dentro do Cris, falar amém, amém, e Hexem Yerabá, Kadosh, 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 imagina pessoal, a gente devia pagar milhões para entrar na sinagoga, de verdade, uma vez que eu falo Kadosh, 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 a gente fala Kadosh, 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 como se estivesse cantando o hino do Corinthians, se cantasse como o hino do Corinthians estava bom, imagina o mérito pessoal de falar uma vez na vida, Kadosh bem respondido, é isso mesmo, antigamente precisava de um Gadol, para ter o mérito de fazer Kidush Hashem, hoje em dia, quem consegue fazer Kidush Hashem? Qualquer pessoa que quiser, o Razonish fala, quando eu vi isso, eu falei, uau, nunca sabia disso, que as tefilot, às vezes são respondidas, não, melhor dizendo, as tefilot sempre são respondidas, às vezes Hashem fala sim, às vezes ele fala não, e eles falam não agora, tem um tipo de tefilah que Hashem nunca fala não, que tipo de tefilah que Hashem nunca fala não? diz o Razonish, o pessoal escutem com quatro ouvidos, quando alguém pede para crescer espiritualmente, diz o Razonish, tem uma promessa de Hashem, se a pessoa pedir de verdade, que Hashem vai ajudar ele, esse tipo de tefilah é respondido, 100% para ele, não para a próxima geração, quando eu peço, Hashem me ajuda a crescer espiritualmente, ser uma pessoa melhor, ser mais delicado com os outros, quando alguém fala comigo, sorri, quando alguém olhar para mim, olhar para ele, ser menos rude, ser um cara mais delicado, mais agradável, a Kadosh Burru, falar para a gente o quê? Me pede que eu vou te dar, que a gente possa, pessoal, o Bezerat Hashem pedir, para fazer a mega mitzvah, que é o contrário de Hilul Hashem, de profano nome de Hashem, o que quer dizer Hilul Hashem, pessoal? Da onde vem a palavra Hilul Hashem? Quer dizer profano nome de Hashem? O que quer dizer? Da onde? Por que é Hilul? A palavra Halal quer dizer vácuo, vão. Todo lugar que o Yudi passa, e ele não coloca Kadosh Burru, lá deixa um vácuo, isso é Hilul Hashem. Onde o Yudi passa, e fala um uau, olha que pessoa que passou aqui. Não é para enganar os outros, porque quando nós nos transformamos em pessoas mais agradáveis, mais delicadas, menos pesadas, mais queridas, a gente acaba fazendo o quê do Hashem por osmose. E é isso que Kadosh Burru espera da gente, que, apesar de Hashem, a gente possa fazer o quê do Hashem, e como Hashem disse, oh, a mim, esse é meu povo, que eu vou me glorificar, ficar glorioso na frente dele, e de verdade nós representamos a Kadosh Burru no mundo, que a gente possa fazer jus a esse mega mérito, e usar esses erhut, quando a gente estiver na rua, no mundo, dentro de casa, porque o Kadosh Hashem verdadeiro para quem que é? Para Yudi. Venik dashti, betor ben Israel. Na rua, óbvio que é importante, a gente lida com outras pessoas, óbvio que a gente tem que ser delicado com eles, mas a mitzvah de Kadosh Hashem, novidade de hoje, com essa frase a gente termina, são para os EUD que moram em especial ao nosso redor. Boa noite. 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 Boa noite.